Isso é por isso que eu sempre digo, o ser humano é um vírus. Nós somos um vírus. O planeta sempre se curou. O planeta se curar, a gente está falando no sentido de, pô, tinha muito vulcão, tinha muita coisa jogando na atmosfera, o planeta resfriou, era do gelo, vai. Uma coisa é o planeta se curar sem a interferência de um bando de filha da puta. Não deixando ele se curar, que é o que a gente está fazendo. Porque, por exemplo, durante a pandemia de Covid, durante o lockdown, foi feita uma pesquisa sobre a qualidade do ar. E 84% dos países mais poluidores tiveram uma melhora significativa na qualidade do ar por conta do lockdown. Então, assim, se o ser humano não mexer, se a gente não ficar cutucando a feridinha, tirando a casquinha da feridinha o tempo todo, coçando, existe essa possibilidade? Quer dizer, existia. Porque agora a gente tem que fazer todas as compressas e botar remedinho e tudo isso. Certo? Não precisa tirar de contexto, não. Estou falando mesmo, filha, que pode botar esses bando de filha da puta negacionista. Tem tudo que precisa explodir. Junta tudo em urcatão, vai de novo. Pá! Pronto, acabou. Eu estou com raiva, gente. Eu estou com raiva. Isso porque eu estou passando calor. Eu passo calor. Então deixa a Paula te responder. Calma, calma, calma. Mas o calor você vai continuar. Mágica não tem, porque a gente chegou no ponto de não retorno de tudo. É o ponto de não retorno da Amazônia, é o ponto de não retorno da Indonésia, é o ponto de não retorno da Floresta do Congo. É o ponto de não retorno de tudo. Então não tem mais, daqui em diante não tem mais, assim, não existe mais voltar ao período climático pré-industrial, que é a base que a gente usa para falar que está tendo aquecimento global. O que dá para fazer a partir de agora? O que eu tenho para fazer para isso? Essas coisas todas não aconteceram. O ponto de não retorno já está aí. O que a gente precisa fazer agora é o que a gente chama de mitigação dessas mudanças climáticas. Então a gente precisa amenizar os impactos. A gente precisa evitar que a temperatura média global suba 2 graus. O que o Acordo de Paris trouxe e o que se tenta fazer nas COPES? O que a gente tem para tentar mitigar são ações que não são ações individuais. O que está esgotando a água e fazendo com que os reservatórios fiquem em baixa é o agronegócio. Ou o que a nossa ministra do meio ambiente chama o ogro negócio. Que é aquela galera que... Porque a gente não é contra a agricultura, que fique claro. Tanto que a gente enaltece a MST o tempo inteiro aqui e o MST é sobre a agricultura. A gente está falando... A gente enaltece de graça, inclusive, viu? Exatamente. A gente está falando de uma agricultura, nesse caso a gente está falando de um agronegócio, exploratório. A gente está falando de produção de rio e mete bomba dentro do rio para puxar a água do rio. Um rio que deveria estar abastecendo uma cidade. Que deveria estar levando água... Porque é rio de água do rio. Deveria estar abastecendo lugares. E não está abastecendo. Porque a água não está chegando. E a água não está chegando. Porque diminuiu as chuvas e os caras estão metendo bomba lá dentro para pegar água, para puxar água. Ilegalmente, sem autorização de nenhum órgão ambiental. Instalam na beira do rio, puxam a água para dentro das suas produções de arroz. Porque para quem não sabe, a maior parte da produção de arroz brasileira, 90% é produzida na água. Você tem que alagar o lugar. Então, eles alagam fazendo isso. Eles estão fazendo grandes reservatórios para pegar chuva, etc. Não. Eles não estão fazendo isso. Eles estão simplesmente pegando uma bomba e botando no rio. Fazem isso na madrugada e de manhã. Eles não têm o registro ali, tá? Igual tem na tua casa, tá bom? Isso. Então, assim, muito legal o Rodrigo escovar os dentinhos e fechar a torneira para escovar os dentinhos. Muito legal o Rodrigo pensar, pô, vou tomar um banho um pouco mais rápido, não vou ficar aqui duas horas no banho, né? Ótimo. É legal. A maçã indivídua é importante. É bom para o consumo. É consumo consciente da água, etc. Mas não é isso que está fazendo a gente ter problemas com os nossos fontes de água. O que está fazendo a gente ter problema é o agronegócio.